Música Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade E até pensam que essa crise poderá nos afetar Eita Deus, coisa de crente é loucura de verdade Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, a sua casa Deus lhe dê alegria de viver Renove as promessas em sua vida Bom dia minha pretinha, bom dia Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família Pão da Vida Bom dia nossas ovelhinhas lindas e amadas Um abraço cheio do Espírito Santo Deixa eu dar um abraço a essa ovelhinha aqui Bem apertadinho, cheio do Espírito Santo Eu também quero Amém Nós estamos com as ovelhinhas aqui lindas de Jesus Amém, glória a Deus E a nossa ovelhinha linda Michele A Michele está aqui, Michele, mas aí amanhã É sim Bom dia, bom dia, bom dia Pouco de Deus Maria estou com saudade daquele sorriso E o desses, eita Chiquinha Nossa levita oficial, Graceline Bom dia a todos Amados, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante Vamos falar hoje sobre os que são escolhidos de Deus Permanecem para sempre Para sempre Você está vendo, o mundo inteiro está vendo a guerra Entre Israel e o Hamas Uma guerra cruel Para Israel é mais uma guerra O povo de Deus sempre viveu em guerra Israel é o povo amado É a nação santa Aleluia O povo é escolhido de Deus Escolhido para ele mesmo Deus disse, escolhi para mim Deus na verdade não precisava escolher um povo não Mas ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e também o seu poder Deus prometeu a Abraão Que o seu povo seria numeroso Abençoado E que através dele Todos os povos do mundo também seriam abençoados Aleluia Isso porque Deus decidiu que o seu filho Jesus Cristo Nasceria do povo de Israel E nós podemos ver no Novo Testamento Através do ministério do apóstolo Paulo Que Deus também ama E se revelou aos gentios E nós passamos a ser também o Israel de Deus Isso significa que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo São salvos E tudo isso aconteceu através da mação de Israel Veja aqui o que está escrito em Gênesis 32, 28 Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu Aqui Jacó estava no Val de Jaboque Que lutou com o anjo E o anjo disse essas palavras para ele Mas essa expressão Lutou com Deus e venceu Não, é porque Deus é Pai Para Deus Jacó estava lutando apenas como uma criança Que brinca com seu pai E seu pai deixou ela vencer Só para ela ficar orgulhosa Aleluia Mas na verdade, meus amados, queridos irmãos Ao longo da história da humanidade A nação de Israel passou por muitas transformações Foram muitas lutas Olha, só para você ter uma ideia Civilizações, povos que desapareceram Os incas Os aztecas Os vikingos Os celtas E muitas outras Eu pude relacionar aqui No estudo que eu fiz 15 civilizações que desapareceram Israel tinha tudo para desaparecer Porque nenhuma dessas civilizações Enfrentou o que Israel já enfrentou Os cativeiros Assírio Babilônico O holocausto judeu da guerra Segunda guerra mundial O povo perseguido Agora mesmo nós vimos O povo de Israel sendo caçado No mundo inteiro O povo de Israel sempre foi perseguido Agora também sempre foi escolhido É um povo que sempre foi escolhido De Deus Aleluia E essa mensagem antes da oração da manhã de hoje É dizer para você que nos acompanha Você pode estar sendo perseguido Mas você é escolhido de Deus Israel só na segunda guerra mundial Foram mortos Seis milhões de judeus É muita gente, né? E olhe que morreram seis milhões E eles não contabilizaram Os que morreram pós-guerra De doenças Ficou milhares Muito fracos Doentes Cheios de tudo que era peste Jogados dentro de navios Rejeitados pelos governos Navegando Perdidos pelo mar Buscando a nação Que os escolhesse Ninguém queria Era Deus dizendo Só quem quer você Sou eu Mas a mão poderosa de Deus Manteve E mantém até hoje A nação de Israel Como ela é Um país bem pequenininho Tamanho do estado de Sergipe Mildinho Enfrentando aquelas nações Vizinhas Enfrentando uma guerra cruel Cercado de inimigos Inimigos ferozes Que desejam varrer Israel do mapa Mas Israel Como em 1967 Na guerra dos seis dias Que venceu todas aquelas nações Seis nações em seis dias Hoje se tiver uma batalha Se levantar Os países vizinhos contra Israel Ele vence todos eles Como ele já venceu E olha que existem relatos De soldados inimigos Dizendo Que não enfrentaram Israel Pois viram anjos Ao redor dos soldados de Israel Aleluia Lembra de Eliseu E Geazi Cercado pelo exército assírio Quando Geazi Diz Ai meu senhor Estamos cercados Ele viu o exército inimigo Eliseu olhou e disse Oh Deus Abre os olhos dele Para que ele veja Eliseu olhou e viu Os anjos de Deus Os carros de guerras de Deus De fogo Que estavam lá Para derrotar o exército inimigo Então como é que você justifica Um país tão pequeno Um país Perseguido Por muitas nações Arrudeado de inimigos Sobreviver a tudo isso E ainda ser o país rico Que é Travar a guerra Que está travando agora Atacando três países Ao mesmo tempo Irmão Só pode ser a mão poderosa De Deus Essa mensagem de hoje É para dizer Para você Que está aqui conosco Que o teu Deus O nosso Deus O Deus da pastora Jossa Neto O Deus de Israel Glória Não permitirá Que você seja derrotado Você veio aqui hoje Para ouvir essa mensagem Glória a Deus Deus não permitirá Que você seja derrotado Pastor, por quê? Porque ele te ama demais Aleluia Romanos capítulo 10 Versículo 1 Irmãos O desejo do meu coração E a minha oração A Deus pelos israelitas É que eles sejam salvos Paulo estava falando aqui Salvos Por Cristo Louvado seja o teu Salvos por Cristo E alguém pode dizer Pastor, mas como é que pode? Bom, como é que pode, pastor? E se pessoal A maioria nem crê Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Mas é um propósito de Deus Para nós sermos alcançados Veja aqui o que está escrito Em Deuteronômio 7 Versículo 7, 8 e 10 Eu não vou entrar nesse mérito Porque isso depende De um estudo bíblico Muito aprofundado Para que vocês entendessem E o tempo aqui é pouco Mas ainda vou dar um estudo em você Para vocês aprenderem sobre isso Mas você pode ir Romanos 11 Que você vai entender Aleluia Que o que Israel faz hoje É um propósito de Deus Para nós gentios Sermos salvos O Senhor não se afeiçoa a vocês Portanto Que o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem Aos seus mandamentos A fidelidade de Deus Aleluia Com o povo de Israel Louvado seja o nome do Senhor Olha o que fala aqui Números 23, 23 Não há magia que possa contra Jacó Nem cantamento contra Israel Agora se dirá de Jacó e de Israel Vejam o que Deus tem feito Aleluia Glória a Deus Esse povo, irmãos Todos os povos do mundo inteiro Até os Estados Unidos Que é a maior potência bélica da atualidade Sabe o que é que eles dizem? Eles dizem Israel tem o exército mais poderoso da terra Glória a Deus É isso que eles dizem Por que, pastor? Porque eles sabem que é verdade Porque eles sabem que Deus é com esse povo Aleluia Veja aqui O que Deus falou Em Deuteronômio capítulo 6 Versículos de 4 a 9 Ouça, ó Israel O Senhor O nosso Deus É o único Senhor Aleluia Ame o Senhor O Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças Que todas estas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Aleluia Ensina-as com persistência A seus filhos Aqui a palavra estava falando dos filactérios Pequenas bolsas de couro Que eles botavam a palavra de Deus Botavam na testa e no peito Até hoje os tradicionais fazem isso O povo de Israel É um povo diferenciado Israel Não ensina seus filhos A admirar super-homem Homem-aranha The Flash Não Eles não ensinam isso Eles ensinam a admirar Moisés Josué Abraão Rei Davi Os heróis Dos jovens de Israel São esses heróis É um povo que Vive a palavra de Deus E não A maioria não tem Jesus Como seu salvador Exatamente porque É um propósito de Deus Veja o que Josué Falou no capítulo 21 No versículo 45 Do seu livro De todas as suas boas promessas Do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumprirão Deus cumpriu Todas as promessas Que fez a Israel Aleluia Todas se cumprirão Promessas de proteção Promessas de guardar Promessas de fazer Israel Uma nação vencedora Promessas de deixar A Israel O legado De ser a única nação Que apesar de tão pequena Ter sobrevivido A todos os sofrimentos Que houve Veja aqui o que diz O Salmo 78 Versículos de 4 a 5 Presta atenção Não se escondemos Os nossos filhos Contaremos a próxima geração Os louvores Os louváveis feitos do Senhor E o seu poder E as suas maravilhas Que fez Ele decretou Estatutos para Jacó E Israel Estabeleceu a lei E ordenou Aos seus antepassados Que ensinasse Aos seus filhos De modo que A geração seguinte A conhecesse E também Os filhos Que ainda nasceriam E eles Por sua vez Contassem Aos seus próprios filhos Então eles Navios Navios Fragatas Aviões de guerra Jatos Tremendos Mas por que Os Estados Unidos Estão defendendo Israel Israel por acaso Tem muita coisa A dar aos Estados Unidos Não, não tem Israel Em relação aos Estados Unidos Não é quase nada Estados Unidos É a maior potência Do planeta Mas por que Pastor Porque Deus Toca o coração Daquela nação Para proteger Israel Como você pode ver Deus Chamando Ciro O rei Medo-Persa Que nem conhecia Deus Deus disse Você é meu ungido Eu tenho um giro Para libertar Meu povo Dos caldeus E ele foi lá E libertou mesmo Porque quando Deus Manda Todos obedecem Então o que os Estados Unidos Faz para proteger Israel Travando uma guerra Contra praticamente O mundo todo É exatamente Porque há um chamado De Deus Para que esta nação Que é a mais poderosa Da terra Proteja Israel É um chamado Irmão Há uma aliança De Deus com Israel Que Deus não Desprezará Israel Deus vai sempre Estar com Israel Aleluia Veja aqui o que está escrito Em Jeremias 31 Versículos 33 e 34 Esta é a aliança Que farei Com a comunidade de Israel Depois daqueles dias Declara o Senhor Porei a minha lei No íntimo deles E escreverei Nos seus corações Serei o Deus deles E eles serão Meu povo Ninguém mais Ensinará Ao seu próximo Nem ao seu irmão Dizendo Conhece o Senhor Porque todos eles Já me conhecerão Desde o menor Até o maior Diz o Senhor Porque eu lhes Perdoarei A maldade E não me lembrarei Mais de seus pecados O amor de Deus Aleluia A fidelidade de Deus É com Israel Glória a Deus Nós estamos chocados Estamos tristes Inocentes Estão a morrer Dos dois lados Israel sofreu Um grande golpe Com a invasão Do Hamas A gente sabe Tem visto Não precisa nem comentar Ninguém quer essa guerra Nós não queremos Nem o próprio Israel queria Só quem queria Era o Hamas Mas de uma coisa Você pode ter certeza Israel sairá vencedor Aleluia Israel não perderá essa guerra E acredita Israel é um país Bem pequenininho Mas que aqueles Países vizinhos Todos tem medo dele Pastor Isso aí tem justificação Bíblica? Tem sim Quando Deus deu a vitória A Josafá Sobre todos os inimigos Que vieram contra ele Juntaram um monte E vieram contra Josafá A palavra diz Que Josafá colocou O louvor Na frente dos armados Os levitas Os músicos Para marchar Na frente dos armados Aleluia Segunda crônica Capítulo 20 Você vê essa história lá E os inimigos Se confundiram Se destruíram E Josafá Passou quatro dias Recolhendo os despojos Que era aquilo Que os inimigos deixaram Armas Cavalos Carros de guerra Alimentação Ouro Prata E que A palavra é clara A palavra diz Deus colocou terror No coração dos inimigos De Josafá E a palavra diz Que os inimigos De Israel Passaram a abençoar Josafá Para que ele Não os atacasse Aleluia Ou seja Deus dá a vitória Para mostrar Que ele é com o seu povo Ei meu irmão Minha irmã Deus vai te dar a vitória Para mostrar Que ele é contigo Recebe essa palavra Vamos orar Aleluia E a nossa oração Vai ser uma oração De gratidão a Deus Gratidão pela fidelidade dele Deus Deus Santo Deus Amado Deus Querido Senhor Senhor nós oramos E agradecemos Porque a tua mão poderosa Tem estado estendida Sobre o teu povo Pai a tua fidelidade Oh Deus A tua fidelidade Como é linda A tua fidelidade Como é grande A tua fidelidade Obrigado Senhor Porque mesmo Em meio As nossas falhas A nossa pequenez O Senhor tem sido fiel E a tua palavra Diz que o Senhor Não pode negar A si mesmo Obrigado Deus Por nos guardar Por nos proteger Obrigado Deus Por livrar A cada um de nós De todo perigo Pai Nós agradecemos Em nome de Jesus E queremos pedir Deus Que o Senhor Tenha misericórdia Dos que estão Envolvidos Nesta guerra Eu sei Deus Que Israel Tem o teu apoio Tem o Senhor A tua direção Tem a proteção Dos teus anjos Mas nós também Sentimos dó Das crianças Palestinas Que estão ali Sofrendo na faixa De gás E pedimos o fim Desta guerra Ao Senhor Porque o Senhor Tem o poder Para parar esta guerra A Deus Tem misericórdia Meu Pai Queremos pedir também Pelos doentes Pelos enfermos Que sejam todos Senhor Cheios da tua presença Meu Pai Abençoa Deus O Pai de família Mãe de família Abre as portas De emprego Abençoa teus Filhos e filhas Que são comerciantes Empresários Enche-os da tua Santa e maravilhosa Presença Deus Abençoando meu Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo É o que pedimos Deus Porque tu és Deus Santo Abençoa Senhor Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que mantenham a tua obra Abençoa nós pedimos Em nome de Jesus Amém 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 povo santo Amém povo de Deus Deus abençoe Beijo no coração Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Um abraço Cheio do Espírito Santo Na Paz do Senhor Jesus Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Teu pastor Gabriel Bátrio Bom dia Jesus E depois Eu e a pastora Ângela No culto do lar Amém Amém Encontro marcado Beijo Música 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 Música